O ex-presidente da República, Kaila Xanana Guzmão, o jornalista Cira, a fãn observa a falta em isolamento e a centro de saúde Veracruz. Segunda semana, né? A fãn rala a observação, a falta em isolamento e a centro de saúde Veracruz. Xanana Bando, a população, Cira Atulabeli, rala o movimento e a área refere. Tamba da Dão, paciente positivo, Covid-19, rala o tratamento e a centro de saúde, né? A população, vai bem, mais consulta e a clínica Veracruz, da Liga Mainai, também, e né? Fatim, de Be, sai ou na atual tratamento do coronavírus. E né? E on, paciente positivo. E de Iona? Para impedir a população de suicidá-lo, não é ordem, ordem oficial, há o governo, mas bem, quando a saúde pública e todo, alerta para malo, não é ordem. A Polícia, Segurança Civil, Labele Huzitanga, Luronga para prevenir, não é ordem, não é ordem. A população da cidade de Labele Pânico com Covid-19, a cidade de Labele Halo Vizita, mas é uma família que está fazendo carantilha no hotel Novo Horizonte, no hotel Audiane. A gente não vai ter uma missa, não vai ter uma missa. A gente não vai ter uma missa, não vai ter uma missa no domingo. E uma missa, uma missa, uma missa para a Roma, que é uma missa. A gente não vai ter uma missa, não vai ter uma missa. A gente não vai ter uma missa, não vai ter uma missa, não vai ter uma missa. A gente não vai ter uma missa, não vai ter uma missa. A gente não vai ter uma missa. A gente não vai ter uma missa, não vai ter uma missa. A gente não vai ter uma missa.